Meu, essas historinhas que tem aqui no Snap Quando, tipo, tem a de todo mundo O Snap de todo mundo e tem essas historinhas antes Mano, o que José fala? Vou ignorar a coleira do gatinho É tão fofo e tem até um sininho Depois de um barulhinho, é tão fofinho Tô falando, tipo, dessas bagulhinhas aí Que o Snapchat coloca, sabe, essas notícias Só que, mano, só tem Kim Kardashian aqui Tipo, CAGUEI! Entendeu? Tô nem aí pra Kim Kardashian, cara Coloca o tema da redação do Enem Nem vou fazer, esqueci de me inscrever Mas, co... Não esqueci de fazer a inscrição do Enem, ai Entrando em outro assunto aqui, mas, enfim Também caguei pro Enem Caguei pra Kim Kardashian Enfim, não tem nada pra falar Vou ficar falando nasneira J oram Tchau Tchau Obrigado por assistir. O Nego tirou uma foto ali das florzinhas do vlog. Essas flores são lindas. Muita flor. Lindas. E olha aquelas brancas. E olha aquelas brancas. Esse aqui. Esse aqui também. Não, larga muito. E aí E aí E aí